Não Precisa Estar Sorrindo A Tristeza Vai Embora Eu Não Sou Seminarista Nunca Fiz Teologia O Meu Livro É A Bíblia Que Eu Leio Todo Dia Ali Deus Fala Comigo Esta É A Verdade Pura Aprendi Falar De Deus Nas Sagradas Escrituras Não Quero Ser Invencível Mas Sou Mais Que Vencedor Eu Carrego A Espada Que Jesus Me Entregou Sou Guerreiro Do Exército De Deus O Criador Tem Gente Que Lê A Bíblia Mas Não Tem Entendimento Andam Falando Bobagens Com Falsos Juramentos Fazem Falsas Profecias Usando O Nome Sagrado Lá No Tribunal De Deus Que Eles Vão Ser Julgados O Guerreiro Corajoso Pega A Espada E Vai Em Frente Confiando Em Jesus Que Está Sempre Presente Vencendo Toda Batalha Verás O Reino Da Glória Jesus Vai Lhe Entregar A Coroa Da Vitória Não Quero Ser Invencível Mas Sou Mais Que Vencedor Eu Carrego A Espada Que Jesus Me Entregou Sou Guerreiro Do Exército De Deus O Criador Eu Carrego A Espada Mas Pero Eu Carrego A Espada Es데 Meu pai querido, eu aqui estou de volta Arrependido do que eu fiz ao Senhor Não entendia que esta casa onde eu nasci Somente aqui eu tinha paz e amor Por onde andei só encontrei ilusão Falsos amores, falsos amigos também Tudo que eu tinha eu gastei na perdição Onde sem Deus o homem não é ninguém Enquanto tinha da herança que me deste Eu tinha amigos, tinha prestígio e valor Mas neste mundo o homem vale o que tem Todos sumiam quando o dinheiro acabou Por isso hoje estou de volta a esta casa Peço me aceite como um dos seus empregados Eu perdi tudo, hoje não me resta nada Sou miserável, reconheço meu pecado Lá bem distante Morando em terra estranha Eu precisava trabalhar para viver E da comida que eu dava para os porcos Quantas vezes eu desejava comer Eu fui um dono, fui ingrato, eu errei Sei que peguei contra o céu e contra ti Estou de volta implorando o seu perdão Meu pai querido, me deixe ficar aqui Quando parti desta casa eu pensava Na liberdade que tanto eu queria ter Quando parti desta casa eu pensava Na liberdade que tanto eu queria ter O quanto eu queria um dia sofrer Meu pai amado aqui estou de joelho Dos meus pecados quero agora o seu perdão Sem o Senhor reconheço não sou nada De hoje em diante entrego a ti meu coração Sem o Senhor reconheço não sou nada De hoje em diante entrego a ti meu coração Não Não O profeta Isaías em sua escrita falou Que o menino nasceria, ele assim profetizou Seu nome é maravilhoso, Deus então determinou Ele foi o conselheiro que aqui na terra andou Para ser a sua mãe, Maria Deus escolheu Foi de uma virgem pura que o Deus pode nascer Foi na casa de seu pai onde tudo começou Em conserto de tragédia Jesus se especializou Corocoxi aleijado fez paralítico andar Transformou água em vinho fez ladrão ressuscitar Corou a sogra de Pedro fez o cego enxergar Transformou eu e você pra ele glorificar Jesus é o nosso refúgio, o pai da eternidade Ele deu a sua vida pra salvar a humanidade É o príncipe da paz, nosso Jesus amoroso Ele é o rei dos reis, filho de Deus poderoso Filho, estou aqui pra mudar sua história E suas lágrimas quando você chora A solidão invadindo o seu peito Tenho bênçãos pra te dar Você precisa acreditar Tudo vai mudar Mesmo que a luta vem Mas ela passa como fumaça Deus sopra pra bem distante Filho, tua resposta eu trago nas mãos Abra o seu coração Todo mal eu já mandei embora Filho, teu tesouro está aqui em cima Comigo está o teu destino Suas lágrimas que enxugam sou eu Filho, teu tesouro está aqui em cima Filho, teu tesouro está aqui em cima Filho, teu tesouro está aqui em cima Mesmo ferido, coração aguado Não te abandone Não te abandono, sempre estou do teu lado Já decidi, vou mudar tua história Tenho bênçãos pra te dar Você precisa acreditar Tudo vai mudar Mesmo que a luta vem Mas ela passa como fumaça Deus sopra pra bem distante Fio, boa resposta eu trago nas mãos Abra o seu coração Todo mal eu já mandei embora Fio, teu tesouro está aqui em cima Comigo está o teu destino Suas vagmas quem enxuga sou Eu levava a minha vida pensando que era feliz Sem compromisso com Deus De repente Deus mudou a minha vida Sou um homem diferente Deixei de cantar pro mundo Hoje só canto pra Deus Sou feliz louvando a Cristo porque Ele me escolheu Agora posso dizer o que é felicidade Daquela vida de outrora hoje Não tenho saudade Quem é tocado por Deus não vive vagando ao léu Porque aceitar Jesus é o maior presente do céu Eu dou graças ao meu Deus Eu dou graças ao meu Deus porque ele me achou Do caminho do pecado com seu poder me tirou Transformou a minha vida não sou como antigamente Pois eu ando com Jesus agora e eternamente Elevo os meus olhos ao monte Eu vejo o horizonte mostrando um clarão Isto é um sinal de esplendor Que o bom Salvador nos quer dar o perdão Minha alma canta e se alegra Meu corpo se entrega aos cuidados de Deus E para a viagem se apronta Jesus toma conta dos dias meus Jesus, tu és o meu guia E todos os dias espero por ti Jesus, já tenho saudade Da eternidade o meu berço adorado Me leva pra si Quando amanhece outro dia A estrela da guia Que é o meu salvador Traz uma nova esperança Que é uma aliança entre eu e o Senhor Mantenha entre nós um convênio Porque lá no reino terei uma coroa Quem tira do olho a trave Igual um mar e para o céu voa Jesus, tu és o meu guia E todos os dias espero por ti Jesus, já tenho saudade Da eternidade o meu berço adorado Me leva pra si Eu sinto que Deus está perto E até do deserto Eu partirei Talvez se estiver no telhado Eu serei chamado E ao céu subirei Não levo saudades da terra A dor e a guerra terão um fim Deixo tudo que tenho Deixo tudo que tenho e vou Pois Jesus preparou uma morada pra mim Jesus, tu és o meu guia E todos os dias espero por ti Jesus, já tenho saudade Da eternidade o meu berço adorado Me leva pra si Da eternidade o meu berço adorado Me leva pra si Desejo que este mundo Tenha paz e fraternidade Tenha paz e fraternidade Não quero injustiça em guerra Somente quero a verdade Não quero destruições Das coisas que Deus criou Pássaros e outros seres Na natureza deixou Na natureza deixou Eu quero Eu quero que ouça Eu quero que ouça Meu Deus Um pedido que vou fazer Não quero que exista fome Que nem deixe ninguém sofrer Eu quero somente humildade Entre os povos do mundo inteiro Eu quero somente paz Pra não haver desespero Eu peço que sempre preserve As águas sem poluição Para não matar os peixes Que alimenta a nossa nação Eu tenho esperança e fé Que isso pode acontecer Pois esse mundo será salvo Com a força do seu poder Pois esse mundo será salvo Com a força do seu poder Um certo crente Seu nome era Miguel Miguel Vivia humilde Na casinha da fazenda Tenente a Deus Companheiro de trabalho Seu testemunho Era puro e verdadeiro O seu patrão Fazendeiro muito rico Um certo dia Um certo dia Encontrou-se com Miguel Miguel falou Meu patrão tome cuidado Sonhei que essa noite morria O homem mais rico do vale O fazendeiro Deu meia volta Chegou no casarão E ficou preocupado Ele sabia Quem era o Miguel O crente fiel Que conhecia Deus O fazendeiro O fazendeiro Chamou vários doutores Foi para casa Esperar a morte chegar O capataz O capataz Tomou conta da fazenda Eu fazendeiro Tentando ignorar Amanheceu Nada tinha acontecido Eu fazendeiro Com saúde Com saúde apareceu Logo a notícia Foi chegando na varanda O tumulto O tumulto Era tão grande Pois o Miguel faleceu Com Jesus Melhor que tudo Melhor que tudo Pensou Pensou que era rico Mas Miguel Era mais rico Pois estava com Jesus Eu fazendeiro Eu fazendeiro Eu tenho tantas lembranças De quem há tempos partir Foi para a eternidade Foi para a eternidade Esse mundo despedir Deixando muita saudade E o meu coração partido Mas deixou como herança O amor e a esperança Jamais será esquecido Era bom pai de família Bom amigo e bom irmão Por todos era querido Pois tinha um bom coração Mas Deus lá do infinito Fez cumprir o seu destino Hoje quando a noite cai Pareço ouvir meu pai Tocar o seu violino Era temente a Deus Nunca falava em vão Semear sinceridade Sempre foi sua missão Da sua boca ninguém Jamais ouviu maldição Carregava a sua estrela Desfraudando a bandeira Dentro do seu coração Música 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 Em cima da minha mesa Lembrança de quem se foi Música Uma réplica perfeita De um lindo carro De um lindo carro de bois Música Feito pelas suas mãos Calejadas Calejadas com o tempo Calejadas com o tempo Lavrando e tombando terra Música Desbravo matas e serras Música Para garantir o sustento Música Quando olho para o céu Contemplando Contemplando a imensidão Música Música Eu vejo em cada estrela Papai me dá sua atenção Música 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 Legenda Adriana Zanotto